Se eu tomar uma água para tratamento de ar, que foi feita por uma água industrial, por uma caldeira, e eu ingeri essa água para consumo humano, eu vou ter um câncer. Vai acontecer um processo de osmose reversa dentro do meu organismo. Eu não tirei um câncer, mas uma diarreia talvez. Olha, tem casos controversos sobre isso. É, mas se você tomar uma carboidrazina, um produto... Depende da água que você tomar. Se você tomar uma água que exige um NSF para o tratamento da caldeira, você vai ter uma dor de barriga e você vai estar tomando hidróxido também. Você vai acabar com a sua flora. Você pode ter uma queimação, um queimador... Enfim, água para uma coisa não significa para outra. Porque eu já vi alguns casos, como também... Mas como é que vai dar problema? Não pode estar clarinha. Eu bebo essa água. É, pode pôr no equipamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto